Sadguru, muitos anos atrás, quando meu filho era criança, ele me deu um livro escrito por Swami Vivekananda. Ele estava descrevendo como gurus antigos podiam se comunicar uns com os outros a milhares de quilômetros de distância apenas pelo pensamento. É essencialmente como a internet moderna, como um computador pode se comunicar com outro computador nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar. Você acredita que a mente humana pode ser treinada para influenciar outra mente humana ou a mente de outras pessoas que estão distantes, apenas sintonizando nossa mente na frequência certa? Pode ser treinado? Podemos aprender essa arte? Você está tentando quebrar as empresas de telefone celular? Não se trata apenas da mente. Veja, quando falamos mente, a palavra mente, em inglês se refere geralmente apenas ao processo de pensamento. O processo de pensamento é o elemento mais superficial de sua mente. Acho que por causa do pensamento europeu, nós temos dado valor em excesso ao pensamento. Na ciência iógica, não damos nenhuma importância ao que você está pensando ou sentindo agora. Porque o que você pode pensar? Apenas os dados que você coletou ou você está reciclando? Não é muito importante? O que quer que esteja na superfície de sua mente continua rodando? Isso não tem nenhuma importância? O que você está pensando e sentindo agora é muito superficial na mente. Existem dimensões mais profundas da mente. Na língua sânscrita, existem muitas palavras para descrever os diferentes estados da mente. Mas agora existe um aspecto da mente, que por falta de tempo e tudo mais, vou deixar essas coisas para depois. Existe um aspecto da mente ao qual nos referimos como chitta. Chitta é o que há de mais profundo na mente, que é a sua conexão com o que estamos chamando de consciência. Se seu tita se tornar consciente, se seu tita adquire um certo nível de controle consciente, se você desenvolver isso, agora você terá acesso à sua consciência. O que estamos chamando de consciência é aquela dimensão que não é nem física, nem elétrica, nem eletromagnética. É um salto quântico da dimensão física para a não física. Sendo a dimensão não física o colo da existência, é no colo do não físico que o físico está acontecendo. O físico é um pequeno acontecimento. Neste cosmo, nem 2% ou nem mesmo 1% é físico. O resto é não físico. Essa dimensão não física, na terminologia iógica, usamos um som específico que está conectado com essa dimensão. Hoje está tudo muito altamente distorcido. Chamamos isso de Shiva, que significa aquilo que não é. Quando dizemos Shiva, não estamos nos referindo a algum homem sentado lá em cima. Estamos falando de uma dimensão que não é, mas é no colo dessa dimensão que tudo o que é acontece. Portanto, se seu chita se tornar ainda que levemente consciente, sua habilidade não é de apenas comunicar uma ideia ou um pensamento. Até mesmo produzir algo é possível. Produzir algo fisicamente é possível. Então, isso é uma possibilidade? Definitivamente é. Agora mesmo, podemos ensiná-lo a todas essas pessoas? Em teoria, sim. Mas se elas estarão dispostas a trabalhar nesse sentido, isso é um ponto de interrogação? Um grande problema é que nossos sistemas educacionais são de tal forma que glorificamos nosso pensamento a um ponto que, primeiramente, para reduzir isso, levará tempo. Para fazê-los entender a estupidez de seu pensamento, levará muito tempo. Porque todo mundo pensa que é inteligente, mas, na verdade, a coisa mais inteligente para a maioria das pessoas é os seus telefones. porque seu processo de pensamento é apenas um resultado dos dados limitados que você coletou. Não importa se eu li as bibliotecas do mundo, ainda é muito limitado em comparação ao que é, ao que a criação é. Com todo o desenvolvimento científico, ainda não sabemos como uma folha realmente funciona. Nós não conhecemos um único átomo em sua totalidade? Não temos conhecimento? Com toda a exploração científica? Então, isso deveria ser uma lição de humildade boa o suficiente para todos saberem que sabemos como usar as coisas, mas não sabemos o que são? Levará uma vida inteira de atenção apenas para compreender os fundamentos do que são? Então, se as pessoas estiverem dispostas primeiramente a entender assim, como os caprichos de seu coração, você simplesmente descarta como se fosse tolice, ok? Se também entenderem que a chamada inteligência de seu processo de pensamento e emoção é bastante tolo, agora se torna fácil. Fica fácil treinar as pessoas para que a comunicação precisa. Não é que agora eu quero gerar esse pensamento e passar para você. Não é assim. As coisas vão acontecer com você antes que você pense. O que é melhor para você simplesmente acontecerá antes mesmo de você articular em sua mente. Você não precisa nem mesmo pensar no que você quer se tornar, como você quer ser. A vida vai simplesmente se organizar. Uma inteligência, além do que você pode conter nesta caixa de ossos, começa a trabalhar para você e funcionará. Você já ouviu falar de Iramanujam e outros? Ele simplesmente abriu uma janela com sua Devi e se tornou um tipo de matemático que é? Você sabe? Até hoje, depois de um século, ainda estão tentando descobrir o que ele disse. E os cálculos matemáticos que ele ofereceu são a espinha dorsal para descrever os buracos negros no universo. Quando ele estava vivo, não havia a palavra buraco negro. Ninguém sabia que havia tal coisa. Quando dizemos buraco negro, estamos falando da curva, do tempo e da gravidade, que é algo com o qual a ciência moderna está se debatendo. Ele criou uma base matemática para isso? À medida que a curva aumenta é, o que está na existência, a existência física se torna não existência. Então é isso que é quando dizemos Yoga. Você reduz a curva de tal forma que o que é em grande parte físico torna-se não físico? Uma vez que se torna não físico, tempo e espaço não são um problema? Uma vez que o tempo e o espaço não são um problema, a comunicação está simplesmente lá? E aí E aí E aí E aí